Onde mais? Se quer sucesso, tão na boca da galera! Ana Gouveia! Se é sucesso, a gente toca! Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me detirei Por nosso hoje me rei E aí! Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Eu me dediquei Eu me dediquei Eu me dediquei Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos E aí! Quando a gente chegou, tudo que a gente conquistou E pra frente é só eu e tu, calando a boca do pão doce Eu te amo até o fim dos tempos Isso é cavaleiros do forró Sucesso, meu Deus Parabéns, Jú Terceira faixa do couro, esse foi o couro